Depois da repercussão do aniversário da influenciadora Delany Bezerra, o MC Hariel publicou algumas indiretas no Instagram e irritou a viúva do MC Kevin. No banho, Hariel disse que o funk estava virando circo. Logo depois, fez uma live reforçando a opinião. Bora trabalhar que o funk está virando circo e eu me recuso a ser palhaço. Influencer que não tem influência, todo mundo querendo virar DJ e os moleques da favela estão cada vez mais desamparados. O pessoal cai de paraquedas e quer virar funkeiro, disse o MC. Só os pessoal cai de paraquedas e quer virar funkeiro, cara. Dá para entender, né? Mas tá bom, mano. Os funkeiros mesmo ficam de palhaçada no bagulho, não dá, não, 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 tá ligado? Tá ligado? Até porque, mano, todas as forças que a imprensa fez aí nesse ano aí, né, para falar que nós era ladrão. Todas as forças que a imprensa fez aí, que o Bate também fez aí, né, para denigrir nossa imagem, para querer cancelar os contratos que estavam em andamento, para querer atrasar nossa imagem, falar que nós era traficante. Foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Tem toda a imagem do funk, tem toda a imagem do Ariel, dos avadores, não sei quem. Tudo por água abaixo. Em uma postagem no Instagram sobre a indireta do cantor, Deolane respondeu o MC e acusou o cantor de ser machista. Engole ou vomita, machista de merda. E hoje cedo, Deolane repostou o vídeo do MC Ariel e ela disse É sobre as pessoas quererem te ver bem, mas nunca melhor que elas. E finalizou dizendo Como é o nome dessa doença mesmo? Ah, inveja, né? Durante sua participação no podcast, Deolane falou que foi convidada pelo próprio dono da GR6 Explode para participar de um projeto que foi criado pelo MC Kevin e MC Davi, mas foi vetada por outros MCs citando um que teria sido machista, falando que caso Deolane participasse, ela cairia fora. Recentemente, Deolane lançou a carreira de DJ com direito a show batizado de Baile da Doutora Deolane. A advogada tem show previsto para o dia 20 de novembro e ganhou apoio de famosos como Nicole Balls e Carlinhos Maia.